Para poder se avaliar os estilos de aprendizagem dos alunos e os estilos também de aprendizagem predominante das turmas ou até mesmo dos cursos, a sugestão que a gente coloca é utilizar como instrumento de coleta de dados, o questionário que foi desenvolvido pelo professor Felder e pela psicóloga Solomon, chamado de ILS, que é o Index of Learning Styles, que ele está disponível gratuitamente no endereço da Universidade Estadual da Carolina do Norte, que é esse endereço que está aí. Esse questionário foi desenvolvido em 1991 e ele é reconhecido, bastante reconhecido, gratuito e além de ser direcionado para a identificação do estilo de aprendizagem, principalmente em adultos. Em cima disso, a página está aí, que é a página de abertura, para você poder fazer o acesso, você consegue cadastrar o seu nome, respondendo essas questões que estão aí nesse questionário, que na realidade são 44 questões, você pode acessar nesse endereço, responde esse questionário com as 44 questões, 11 questões para cada uma das quatro dimensões, que são as dimensões que nós já falamos anteriormente, né? Então, cada pergunta, ela apresenta duas alternativas de resposta, o A ou a B, que indica os estilos. Se por acaso o estudante encontrar uma pergunta em que as alternativas se apliquem igualmente, deve escolher a que está mais próxima da realidade dele, tá? Então, aqui só para a gente poder ter uma ideia de como são, de quais são essas questões, então aqui nós temos as dimensões, por exemplo, a dimensão de entrada, corresponde ao estilo visual verbal, questões 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e assim por diante, até 43. Então, são agrupadas dessa maneira, e ele vai medir as características nesses três níveis de preferência. Quais são esses três níveis de preferência? Tem uma escalinha aqui, ó. Então, nessa escalinha mostra que ele pode ser um leve, um moderado ou forte. Então, a relação indica equilíbrio entre os estilos e também uma tendência entre eles, né? Então, havendo a tendência, significa que ele tem maior facilidade em um estilo, entretanto, maior dificuldade no outro. Mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro, cada um tem a sua forma de estudar e de aprender aí, né? No caso desse estilo. Então, se a gente observar aqui, o nível de predominância no estilo, com a pontuação de 1 a 3, indica uma faixa de preferência equilibrada ou leve. Então, ele mostra que tem um equilíbrio entre os dois estilos. O processo de aprendizagem ocorre em ambos os estilos. Quer dizer, se ele tiver tanto na 1 quanto na 3, independente do lado, ele vai conseguir aprender muito bem em qualquer uma delas. Quanto que no nível de predominância 5 e 7, é a faixa considerada moderada. O processo de aprendizado é beneficiado por um dos dois estilos. Então, por exemplo, se ele está naquela faixa, que nem esse exemplo aí, esse aluno está na faixa do sequencial 7, ou melhor, sequencial não, desculpa, global 7. Quer dizer que o global, para ele, acaba beneficiando no aprendizado. E a última, que seria a 9 a 11, a faixa de preferência forte, o processo de aprendizagem ocorre, basicamente, nesse estilo, tendo muita dificuldade de se adequar ao estilo oposto. Mas é aquilo que eu falei, não existe o melhor ou o pior. Aqui só está indicando uma forma que ele vai melhor se adaptar a poder aprender.